Fala gurizada, beleza? Estamos aqui na reserva Vorunga Savana para realizar a última missão do Yambulo Shoppingo, que é a seguinte Chefe vs Alpha, que tem como objetivo abate e recolha um búfalo africano em Nualungo e ganhe uma pontuação ouro ou superior Vamos selecionar Beleza, vamos dar uma olhada nessa área aqui, naquele grupinho bem grande de búfalos do vídeo anterior Isso aí gurizada, consegui me aproximar o máximo que eu consegui num grupo de búfalo aqui Eu tava rastreando um búfalo com peso 950, que é esse carinha aqui, ó Que já está atento Ah, não vai muito longe, eita Beleza, um foi Vamos recolher nosso Mítico Aqui, um orinho Vamos aceitar ele Missão concluída E também o arco de missão Yambulo Shoppingo finalizada Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!